E agora nós vamos conhecer a Fazenda Samambaia, aqui no Parque do Sumidor, um lugar muito bonito, né, dessa região aqui da Lapinha. E quem vai apresentar esse lugar pra gente é a Letícia. Tudo bom, Letícia? Tudo bem, tudo bem. Tudo ótimo. Qual que é a idade, mais ou menos, dessa fazenda? 150, 160 anos. É bem velha. É, bem velha. É isso aí, gente. Bem antiga, né, cheia de histórias. E aqui ainda não está aberta ao público, né? Não, ainda não. Ela ainda está em negociação com a Vale. E assim que estiver aberta ao público, será mais um atrativo das trilhas do Parque do Sumidor. É bom deixar isso claro que você vai vir aqui na Lapinha, vai conhecer as doceiras, os doces, né, vai conhecer muita coisa, mas aqui ainda. A sede da Fazenda Samambaia, a represa, esse lugar bonito ainda será aberto depois de algumas conformidades aí. Vamos continuar aqui? A gente vê que, né, tem algumas coisas por aqui, mas futuramente vai ter um acervo muito maior, né? Então, a ideia é abrir mais duas trilhas que saem aqui da sede da Fazenda Samambaia, que leva até o paredão de pinturas rupestres, que é o abrigo Samambaia. É muito bonito aqui, gente. Tem uma lagoa natural, belíssima, que corre uma água bonita aqui para baixo. E tudo na Fazenda dependia da água. Dependia da água. A energia para ligar a televisão, geladeira, para manter a energia da casa, dependia muito da água. E por que aqui é tão importante para as doceiras da Lapinha? Então, porque aqui a matriarca da família, que era a dona Yolanda, ela era a doceira. Então, para complementar a renda da família, então ela trabalhava fabricando doce, principalmente a goiabada, que é o doce de goiaba. Então, ela contratava as filhas das famílias que moravam no entorno, para que elas fossem ajudando ela no trabalho com a goiaba. E também elas foram aprendendo, ao longo desse tempo, a fazer o doce, a dar o ponto certinho, o doce de cortar, o doce de comer de colher. Então, toda essa tradição das doceiras começou aqui na Fazenda Samambaia. Olha que ponto importante que a gente está aqui da região, do Parque do Sumidouro, entre Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. Aqui começou toda essa história dos doces da Lapinha. E eu trago comigo aqui, dei também uma água viva ali para a Letícia. A água mineral viva, a mais leve do Brasil, excelente para o funcionamento do organismo, principalmente dos rins. E você pode tê-la no galão de 20 litros. Saúde para toda a família. E agora, a novidade do grupo Água Viva. É a nova fonte que fica entre Mateus Leme e Joatuba, na Serra do Elefante. Muito preservada e uma água igualmente leve. E você pode ter na sua casa no galão de 20 litros. Água Viva. Beba e sinta a diferença. Letícia, obrigado, viu? Imagina, foi um prazer. Prazer foi nosso e é isso aí. Desbravando Minas Gerais, as histórias do passado e até da pré-história. Porque eu vou sozinho A viola, eu e Deus Mais uma inauguração do Marte Minas, agora em Itaúna. Contagem regressiva. Estão cortando a fita. E hoje a gente não está lá na frente em primeiro lugar, não. Estou mais atrás um pouquinho e vou bater um papo aqui com o Hélio, que é comerciante aqui na região e vai contar pra gente, né, a expectativa dele em relação a essa loja do Marte Minas. E aí, Hélio, beleza? Bom demais. Você é de onde? Eu sou daqui mesmo, Itaúna. O que você está achando dessa loja nova aí? Olha a dimensão dela. Boa, ótimo. Estrutura boa. Bem clara. Muito bem organizada. Você já deve ter olhado as promoções, tem muita coisa complexa e boa, né? Ótimo, ótimo. O pessoal vai ser muito bem-vindo pro pessoal. Então você é de Divinópolis, já comprava no Marte Minas lá e vai ser cliente aqui também? Já comprava no Marte Minas já de Divinópolis e agora aqui também. Então você vai ser cliente de carteirinha aqui? Com certeza, já tem cartão já do Marte Minas. Você acha que essa loja aqui pode valorizar muito o bairro, a região e a cidade? Acredito que sim, tá? Porque, como se diz, hoje em dia você procura mais comodidade, né? O espaço amplo que tem, o estacionamento, ótimo estacionamento, né? Acredito que vai resolver bastante por aqui. O pessoal vai ser mais fácil, o pessoal fazer as contas deles, né? Num ótimo lugar, bem situado até personal. Preço melhor, né? Porque o brasileiro tá precisando de preço mal, né? E aqui tem. É isso aí, Hélio. Boas compras. Obrigado. E você também tem que vir para o Marte Minas, sabe por quê? Aqui você compra mais barato. A Gruta da Lapim está localizada na região arqueológica de Lagoa Santa, dentro da Grande BH. Surgiu a partir de rochas calcárias, formadas pelos restos marinhos do fundo do mar raso da bacia do Rio das Velhas. Restos que foram acumulados em camadas superpostas e trabalhados pela erosão provocadas pelas correntes marinhas e aéreas. Hoje, nos seus 511 metros de extensão e 40 metros de profundidade, podemos observar formas surpreendentes, originadas das formações de espelhotemas, destacando-se couve-flor, cascata, cortina e pirâmides. Eleita como uma das sete maravilhas da Estrada Real, a Gruta da Lapim possui um sistema de iluminação artificial e um conjunto de cortinas denominado candelabros. Dentre os diversos salões que compõem a Gruta, oito são visitáveis e recebem os nomes relacionados às características dos espelhotemas que se formam em diferentes partes da Gruta. A Gruta da Lapim fica aberta ao público de terça a domingo, das 8h30 às 16h no Sumidouro. E vale a pena conhecer, porque realmente é uma das maravilhas de Lagoa Santa, de Minas, da Estrada Real e do Brasil. E eu quero te dar um presente, Marta. Eu tô com dois sabonetes de GH aqui, esse novo aqui, o glicerinado com fragrância de rosas, pra você, combinado? Muito obrigada. E você tem criança em casa? Sim, tenho um sobrinho. Então você vai levar o GH infantil pra ela. Muito obrigada, Paulinho. Que a linha GH a gente atende toda a família. Tem esses dois aqui, tem também o sem perfume premium, o pra mulher ficar mais forte. Tem o Acnex, que é um exterminador de cravos e espinhas. E agora você encontra o sabonete de GH no supermercado BH e nos supermercados ABC. Grandes redes aí, tendo o melhor sabonete de Minas Gerais. E você tem que usar, sabe por quê? Tem coisa que você não vê mais na sua pele e sente. Sabonete de GH, escolha o melhor pra você e a sua família. E a gente vai gravar a receita aqui em Lagoa Santa, na Lapinha, com a Adélia, que já fez uma entrevista com a gente hoje lá na Rota das Doceiras. Sim. Agora, por que vocês são conhecidas aqui como as roxinhas? Somos filhas de Dona Roxa, que era a nossa mãe, né? Então, somos doceiras como ela, aprendemos com ela. Então, muitos pessoas nos chamam de roxinhas. Isso é legal. E a marca de vocês que tá aqui é Dona Roxa. Sim. Homenagem à sua mãe. Homenagem à nossa mãe. Muito legal. Agora, gente, eu tava numa dúvida danada, o que fazer aqui? Tantas opções de doces tradicionais, aí eu escolhi um, que é o limão capeta. Vai ficar bom isso? Vai ficar excelente. É um doce muito bom, é uma fruta regional, encontra em Minas Gerais toda. E é diferente, é um doce muito bom. E o legal é que ele nasce em qualquer lugar, né? Nasce em qualquer lugar, é fácil de encontrar e não é difícil de fazer. Se gostar de cozinhar, vai conseguir fazer a receita também. Lá em casa, em Piracema, tem muito, né? A gente quer fazer uma limonada e ele é macinho, é fácil de espremer. Ele é macinho, isso. Ele é um show, esse limão. E é bem mineiro como a gente. Então, tá no jeito aqui, é fácil de fazer, o povo vai aprender. Vai, sim. E você, que não tem o limão capeta aí ou quer outros ingredientes, a minha dica é o Horti Sul. O novo conceito de sacolão em Minas Gerais. É isso mesmo. Na Grande BH, são várias lojas, completíssimas, né? Tem verduras, legumes, frutas. Tem também produtos de padaria, de supermercado. E o açougue do Horti Sul, gente? O açougue é um show. Lá, os bois são abatidos de dois em dois dias, né? Não tem esse negócio de carne velha, seis meses congelada, não. A carne é novinha pra você fazer as melhores receitas que tem. Entre, então, no site do Horti Sul. Escolha o mais perto da sua casa. E faça compras excelentes pra fazer as receitas mais gostosas de Minas Gerais. Adélia, vamos contar os ingredientes pro pessoal, então? Vamos. Doce de limão capeta. Sim, compota de limão capeta. É isso aí. Anote o que você precisa pra fazer esse doce bem mineiro aqui da Rota das Doceiras de Lagoa Santa. Receita, compota de limão capeta. 20 unidades de limão capeta. 1 quilo de açúcar. 10 gramas de canela. 2 litros de água. 2 litros de água.